Ai, 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 ai O verdadeiro professor, já tá te dando aula Vai começar aula de rock doido Vai começar aula de rock doido Chama o moleque doido pra fazer o caqueado Olha só os cara doido subindo em cima do palco Tô doidão e boladão, fazendo caqueado Chama os pitbull Então pega as cachorras, então pega, pega Pega essa cachorra, então pega, pega Pega essa cachorra Eu tô cansado de aliança, eu tô cansado de problema Toda hora essa mina que a rua encreva Eu vou partir pros contatinhos, eu vou partir pro meu sistema Tem a Larissa, a Verdade e a Lorena Tem a Verdade e a Lorena Ah, voltei pra cachorrada, voltei pra putaria Vai que saudade da fila, a minha fila Vai que saudade da fila, a minha fila Vai que saudade da fila Robson Mafra de novo Tchau, 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 tchau Obrigado.